Aperta low play, arriba, para nas flebitas, se amarram no cowboy Ela quer rolê na minha silveira Ela quer rolê na minha silveira É aquela liga toda noite querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós que quando pega nós Só é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha silveira Eu até rolê na minha silveira É silveirado Dando uns amassos De quatro por quatro, dedo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço É silveirado Dando uns amassos De quatro por quatro, dedo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba Agroverão É mais uma ULP Vai! Agrolatina Verão Solzão Chama Ela quer rolê na minha silveira Ela quer rolê na minha silveira É aquela liga toda noite querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós que quando pega nós Só é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha silveira Ela quer rolê na minha silveira Pode entrar É silveirado Dando uns amassos De quatro por quatro, dedo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço É silveirado Dando uns amassos De quatro por quatro, dedo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba Agroverão É mais uma ULP Vai! Agrolatina Verão Solzão Chama Verão Legenda por Sônia Ruberti